Hoje eu quero sair pra curtir A noite toda Viver minha vida sem me preocupar São quase dez horas, já tô preparada e tô sem hora pra voltar A Priscila é assim! Encontro os amigos com whisky na mão, vou pro baile funk maior doação Quero beijar na boca e descer até o chão Descer até o chão, descer até o chão Eu quero beijar na boca e descer até o chão Descer até o chão, descer até o chão Vem com a N, C, Priscila, descer até o chão Descer até o chão, descer até o chão Hoje eu quero beijar na boca e descer até o chão Descer até o chão, descer até o chão Vem com a N, C, Priscila, descer até o chão Hoje eu quero sair pra curtir A noite toda Viver minha vida sem me preocupar São quase dez horas, já tô preparada e tô sem hora pra voltar Encontro os amigos com whisky na mão, vou pro baile funk maior doação Quero beijar na boca e descer até o chão Tchau, 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 tchau